Bom dia, corredores! Bem-vindos a mais um dia de prova. No dia de hoje eu não vou correr, mas eu vim aqui mostrar pra vocês toda essa estrutura incrível que faz dessa prova a maior prova, a maior maratona do mundo. Então a gente já tá aqui em Staten Island, ali atrás vocês já conseguem ver a ponta da Veranzano Bridge, que é onde se dá a largada dessa prova. São 50 mil corredores que estão aqui. Então vocês veem, eles estão chegando aqui atrás de mim, todo mundo entra para aquele portão. Eles descem essa rua principal desse centro aqui. Aqui tem um pessoal dando informação. São três largadas, cada um vai para o seu lugar de largada. Aqui atrás de mim tem uma entrada de um lugar de largada. E ali embaixo tem mais dois. Então vocês chegam aqui e cada um se encaminha para sua baia de largada. E o problema é esperar, ficar no frio e esperar. Então é isso, gente. Vamos mostrar um pouquinho mais dessas imagens. A gente vai mostrar a largada e depois vamos para a linha de chegada para mostrar quem vai ganhar a maratona de Nova York. Certo? Se você vem para New York e não vem comendo o Cats, você não vem para Nova York. Esse daqui é o Cats Delicatesse. fica até assim. Ele ficou conhecido no filme Harry and Sally, aquele filme que a Meg Ryan fez de um orgasmo na mesa. Lá dentro você pode sentar, inclusive, nessa mesma mesa que ela sentou durante o filme. É o melhor sanduíche de pastrambe que tem em Nova York e é uma parada obrigatória do fôlego. Escuta muito. Um cafezinho para a galera, né? Vamos tomar um cafezinho para esquentar. É um pouco bizarro, né, gente? Esse pessoal tudo encolhido na tenda. Mas é porque é isso mesmo. É um frio que vocês acreditam. Aí a primeira maratona foi aqui em 2010. E eu estava sozinho, porque eu não tinha nenhum parceiro para dividir esse momento. E é uma coisa bem... é uma espera bem longa e você fica na ansiedade que você quer correr, etc. Mas são três horas passando frio aqui. É uma sensação que não é bacana. E isso certamente é um dos pontos negativos dessa prova. Mas essas villages assim, que é essa estrutura que a maratona montou aqui, existem também outras maratonas. Maratona de bosta é a mesma coisa. Mas é isso aí. É bacana. É um pouco bizarro você ver o pessoal todo encolhido e esperando três horas para daí correr. Mas faz parte do desafio. Estou aí. Ali atrás de mim, com a cúpula verde, é o edifício Woodworth. Ele foi construído em 1913. Ele demorou 16 anos para ficar pronto. E era o prédio mais alto dos Estados Unidos nessa época, de 1913. Só foi superado 17 anos depois pelo Chrysler Building. Que, por sua vez, ficou só um ano como o edifício mais alto do mundo. Porque logo em seguida o Empire State, em 1931, o Empire State Building seria o mais alto dos Estados Unidos. E atrás do Woodworth Building vocês conseguem ver já a ponta da nova Freedom Tower, que é o edifício mais alto dos Estados Unidos hoje. que está ali no memorial do 11 de setembro e substitui as Torres Gêmeas que foram derrubadas naquela data. Eu estou caminhando em direção à Brooklyn Bridge, que é uma ponte. Foi a primeira ponte de aço do mundo. Era a maior ponte do mundo na época que ela foi construída, em 1883. Demorou 16 anos para ficar pronta e 600 homens trabalharam nessa construção. 20 deles morreram. A maioria deles, os que morreram, morriam pela diferença de pressão. Eles mergulhavam para fazer as fundações e ao retornar à superfície depois de trabalhar, existia diferença de pressão e eles morriam por esse motivo. Vamos atravessar então a Brooklyn Bridge. A cidade de México. Por quê? De México, vengan, mexicanos. Por quê? Por quê? Por quê escolheram correr aqui em Nova York? Porque sabemos que é um dos maratões mais divertidos, mais retadores e também porque eu venho com a ilusão, talvez um tanto quanto ilusa, de calificar para a Boston. Mas, o intento vai ser. E qual tempo precisa fazer para estar aqui? Según meus amigos, me dizem que três horas e meia, mas não sei se dizem para torturarme ou para animarme. Jajajaja. Está listo para... Puestíssimo. Mentalmente vengo bem preparado. Físicamente não sei, mas mentalmente sim. Boa carrera a todos, né? Vamos! Uh! 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 E aí, brasileiros correndo aqui em Nova York? Isso. Qual que é a meta de vocês hoje? 3,45. Por que escolheram correr aqui em Nova York? Porque é a maior maratona. Sempre foi meu sonho desde que eu comecei a correr e hoje eu vou realizar. Você tentou algumas vezes antes ou conseguiu se inscrever direto? Sorteio. Foi a primeira vez e fui sorteado. Graças a Deus. Levar uma medalhinha para o Brasil? Sim. Legal. Boa corrida para vocês. Obrigado. E aí, minha gente? Estou aqui na linha de largada da maratona. A gente ainda falta um tempo para começar. Ali é o fundo, a Ferenceno Bridge. E aqui, vão passar por aqui, vão passar os 50 mil que correm essa prova. Bom, gente, agora estou aqui no que um dia foi o centro de migração italiano maior aqui de Nova York, que era a Little Italy. E hoje, como vocês podem ver, está totalmente tomado pelos imigrantes chineses. Aqui, hoje, é a Chinatown. Chinatown deles não para de crescer e todos os espaços que eram de imigrantes italianos, pouco a pouco, vão dando lugar aos restaurantes e mercados chineses e a Little Italy vai sumindo. Existem poucos restaurantes e ainda mercados italianos na região. Tudo que vocês vão ver, tudo que eu vou mostrar, agora vocês vão ver que a maioria é realmente aqueles mercados com produtos chineses super diferentes, que eles não colocam nem legenda em inglês, é tudo escrito em chinês mesmo. E a maioria das pessoas que consomem também são os imigrantes aqui de Chinatown. É isso aí, pessoal. Acabou de largar. Prova feminina. Quero só mostrar para vocês onde eu estou. Esse aqui é o ponto de apoio base na largada. Essa aqui é a linha de largada que vocês estão vendo aqui. As mulheres acabaram de sair. E eu estou posicionado aqui, esperando agora a largada do masculino. E depois a gente vai para a linha de chegada. Mas esses caminhões onde eu estou aqui em cima, dentro, tem um cafezinho, tem algumas poltronas para os jornalistas se aquecerem, fugirem um pouco do frio. E aqui tem alguns ônibus de turismo que ficam posicionados para acolher algumas pessoas aí de área VIP. Vou mostrar para vocês aqui. E é isso aí. Você partiu. Começou a moratória em Nova York. Vocês viram a largada do pelotão de elite. E agora o pessoal todo vai atrás. Os corredores mortais, como nós, passando aqui pela linha de largada para encarar os 42 quilômetros na Big Apple, em Nova York. Vamos para a linha de chegada. Vou deixar vocês com essas imagens aqui do pessoal partindo aí para esse desafio incrível. A maior maratona do mundo. Maratona em Nova York. É isso aí pessoal. Estou aqui na linha de chegada. Ali está o pórtico. Chegada da Maratona em Nova York. O Wilson Kipsang acabou de levar mais uma. Conheci gente boa demais. Torci para ele e ele levou. Muito merecido. Bom gente, estou aqui dentro do Central Park já. Essa é a parte final dessa prova. Mas a Maratona de Nova York, quando ela foi criada em 1970, ela só acontecia dentro do Central Park. Na verdade, o criador dessa prova, o Fred Leboff, que é também um dos criadores do New York Roadrunners, ele que desenvolveu a Maratona de Nova York e que resolveu fazer pela primeira vez uma maratona nessa cidade. A ideia dele sempre foi usar todas as partes da cidade, mas no começo, a prefeitura não liberou isso. Então, as primeiras maratonas de Nova York, elas aconteciam dando voltas do Central Park. E por isso que o Central Park é tão importante aí pra essa prova e o final da prova hoje acontece aqui. Foi só em 1976, seis anos depois que ela foi criada, que ela começou a ser disputada nos cinco bairros principais da cidade. Ela larga de Staten Island, atravessa a ponte pro Brooklyn, do Brooklyn pro Queens. Do Queens, ela entra em Manhattan. Manhattan, ela vai pro Bronx, depois volta pra Manhattan e termina aqui no Central Park. É o que eles chamam de Five Boroughs. É uma maratona que passa pelos principais, os cinco principais bairros de Nova York. E é super bacana porque sempre foi a briga do Fred Lebov, ele sempre quis que a maratona cursasse aí pelos cinco bairros. Depois de seis anos brigando por isso, ele conseguiu. O Fred Lebov morreu em 93, 94, 93, já doente de câncer. Ele correu sua última maratona aqui em Nova York e terminou em cerca de seis horas. Mas fez questão de participar, talvez ele já soubesse que seria a última. E aqui na linha de chegada tem uma estátua em homenagem a ele, uma estátua dele em homenagem a esse cara que é um dos fundadores e grande criador e incentivador da Maratona de Nova York. Olha que bacana. A gente tá na reta final da prova e aqui o pessoal, agora que tá passando é o pessoal das três horas, quem faz a maratona pra três horas, três horas e dez, tá chegando com força total. Vocês acompanhem aí a chegada dessa galera. É isso aí minha gente, estamos voltando pra casa, essa foi mais uma cobertura internacional, dessa vez, certamente, da maior prova de corrida de rua do mundo, que é a Maratona de Nova York. Estou aqui já na oitava avenida, deixando pra trás as lembranças desse evento incrível. Eu pude participar mais uma vez, dessa vez sem correr, mas pra mostrar pra vocês tudo que essa prova é e ela é realmente um evento incrível, um evento agregador, mobilizador, que para essa cidade enorme em torno da corrida de rua. Que é algo que a gente gosta demais, certo? Valeu, obrigado pela sua parceria, semana que vem. Mais um programa fôlego. Mais um programa fôlego. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta pra você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada pra corrida, que gosta de produtos pra corrida. Fica sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja pra você, certo? Valeu, grande abraço e tchau. Tchau, tchau.